Amores, tudo bem com vocês, gente? Tô nessa bagunça aqui que eu tava separando as coisas pra colocar aqui no estojo. Vou levar esse estojo menor. Na semana passada eu levei esse aqui da Foroni, ainda tem umas canetas aqui. Tem umas coisas aqui que eu vou tirar, que eu vou levar nesse outro estojo. Então, vamos lá arrumar aqui comigo, tá? Outra coisa, teve uma pessoa que perguntou pra que um estojo por semana, pra que tantas canetas. Gente, ó, eu não vou no canal de ninguém dar opinião sobre estojo, dar opinião sobre caneta. Às vezes eu falo assim, ah, coloca assim, coloca assim, não usa caneta grossa. Tem gente que coloca um estabilo desse num elástico desse, gente. Você acaba se você colocar um estabilo desse aqui. Você vai alargar todos os seus elásticos, você tem que colocar a caneta fininha. Às vezes a minha opinião é sobre isso. Mas eu tenho bastante estojo porque eu gosto, porque eu comprei, porque eu ganhei. Então, gente, deixa. Se você não gosta desse tipo de vídeo, não assiste, sabe? Só é sair. Se você sabe que o meu canal é sobre estojo, é sobre os produtos, as revistas da Eudora, eu vou fazer vídeo também sobre tecnologia, sobre o meu telefone, que algumas pessoas me perguntaram sobre o A50, o que eu tô gravando com ele, como é que tá, sobre bateria, sobre tudo. Eu vou falar também sobre ele, tá? Então, meu canal é papelaria, é Eudora e é tecnologia. Falo sobre aplicativo, falo sobre um monte de coisa. Se você não gosta desse tipo de vídeo, não assiste, tá? Não assiste. Ah, pra que tanta caneta? Pra que tanto estojo? Pra que... Gente, eu gosto. Tem gente que compra maquiagem, tem gente que gosta de bolsa, tem gente que gosta de sapato, tem gente que usa uma unha desse tamanho, sabe? Tem gente que... Cada um é cada um. Tem gente que cuida dos cabelos, tem gente que gosta... Gente, eu gosto de papelaria, eu gosto disso aqui, eu gosto de mostrar meus canetas, meus cadernos. Então, esse é o meu gosto, tá ok? Enfim, gente, continuando aqui. Então, se você não gosta, não assiste, não precisa dar deslike, não precisa dar a sua opinião, tá? Não gosta, ok, vai pra outro canal, vai assistir outra coisa. Deixa aí os meus estojos e minhas canetas e tem gente que gosta, tem gente que me pede. Se ninguém me pedisse, eu não fazia. Mas eu tenho lá o meu Instagram de estudos e tudo, eu vejo gente postar mais coisas, mais estojos e ninguém critica. E aí sempre vem, mas quando é pequeno, gente, me deixa, sabe? Eu sou pequenininha, não incomodo ninguém. Então é isso, então vamos lá. Vamos deixar de assunto chato, né? Como você já conhece esse estojo aqui. Meio bonitão. Olha, alguma coisa aqui dentro. Ó, gente, ainda tem coisa por aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Então, aqui nesses espacinhos do lado, eu gosto muito de colocar essas coisinhas aqui, vocês sabem, né? Que é lapiseira, é isso aqui, ó. Eu gosto muito de colocar assim. Nesse aqui eu só vou colocar isso. aqui. Que é aquelas coisinhas que vocês já conhecem. Aqui do lado eu vou colocar junto com as estabilos, que eu não vou levar muito, então só vou levar isso aqui, ó. Eu vou colocar minhas lapiseiras, tá certo? Vou levar tudo que eu tenho de estabilo neon, eu só tenho esses três e esse amarelinho aqui que é da Compacto. Então, eu vou levar esses daqui, vou colocar nesse espacinho aqui. Vamos lá, gente. Continuando aqui, que tá complicado hoje. De caneta colorida, eu só vou levar isso aqui, ó. Não vou levar muita coisa essa semana, baseado no que eu tenho no que eu tenho aqui, tá? Esse com esse, o azul com esse azul e é verde com esse verde. E esse laranja eu vou fazer com esse amarelo aqui, ó. Então, ó, vai ser assim, azul com azul, rosa. Esse aqui é tipo um vermelho, eu não sei. Então, vão ficar nesse bolsinho aqui. Não vou levar muita coisa. Vou levar um de bol azul, um de bol preta, um da Sakura vermelha, caneta azul e caneta preta comum, aquela apagável, vou colocar aqui. E lapiseira, vou levar a 09, a 07 e a 2.0, vou colocar aqui no meio. E aquela novinha também, que é uma pretinha esferográfica. Então, o estúdio dessa semana vai ser assim, bem simplesinha, menor. E vão ser só essas coisinhas. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra todo mundo e tchau!